Música 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 Mas é legal essa trilha não? Me lembrar sonho Meu Deus Meu Deus Não, não Como que agarra, como que agarra Talvez Como que agarra a parede? Não tem como Música A minha sobrancelha tá Tá muito curtida mesmo Nossa, acabou de me lembrar disso agora, tô triste Eu tinha esquecido já Oh, mas eu tô servindo né Eu acho que eu tô top 10 E Que checkpoint Música 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 Esse barulhinho que faz é tipo checkpoint? Música 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 Eita! Top 3! Aí o pai joga! Joguei muito! Hoje teve LOL 13, velho! E bastante, viu? Gente, eu vou pegar top 1 de primeira, amigo! Opa, eu apertei shift pra correr! Como que sobe? Nossa, a bolinha é bissexual! Oh, que linda! Diversidade! Ai, caralho! Não! Consegui! Consegui, consegui, consegui! Sou muito boa nessa porra, mano! Vai se foder! Achei meu talento! Tô muito feliz, mano! Eu não tinha nenhum talento até agora! Acabei de descobrir meu talento, mano! Tava muito triste! O meu amigo postou um dia desse no Twitter falando Nossa, será que cada uma pessoa nasce com talento? Eu fiquei, porra, não tinha nenhum! Finalmente achei! É Fall Guys! Eu vou virar pro player! Ganhei uma conquista! Conquiste o primeiro lugar em uma rodada! Olha aí, mano! Ai, sou muito bom! Vai se foder! Que isso? Encontre o caminho? Mas se eu cair eu perco? Encontre o caminho? Como assim? Quem sou? Não! Mano, pera aí! Eu vou esperar, né? Acho que é mais esperto! Nossa, eu tava tão bem! Que lado do João! Me solta, caralho! Vão aí! Eu tô chapado! 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 Eu tô sapado! Eu tô chapada! Eu tô na onda! Mando! Vão aí! Virei homem que porra! Ok Ok Vai 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 Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aqui 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 Oh, baixou, baixou Eita Emporre, emporre Mais Mais Gente, olha aí Top 12 Salte sobre obstáculo Giratório em vez de cair na lama Ah, isso é fácil Teve até no evento Soul Fight, né? Ah, calma, é só não cair, né? Puta que pariu Pera aí Tem como se abaixar? Ai, não, não tem como Ai Mas o meu personagem é meio dramático, né? Puta que pariu Tá, um caiu, um caiu já Ai Ai Dois caíram, velho Na minha direita Me solta, porra Passei Gente, eu ia de base Eu ia de base agora Eu ia muito de base Ainda bem que caiu Eita Ei Já passou eu ganho? Eu nunca ganhei nada na minha vida Não, não é possível Não é possível Ei, que isso Cadê minha princesinha? Levanta sua cabeça Pule entre os anéis Ah, isso eu sei fazer Eu quis dizer do Sonic, tá? Eu sou muito bom no Sonic Nossa, mas que anéis são esses? Trava, trava, trava Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara Prepara, prepara Trava, 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 trava Minha e Justi resubscribi de for quatro months Tu em live Mas queria dizer que tu há mais de duas semanas na sua live Tá havendo kkkkkkk Me solta, caralho Trava, 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 trava Ai Para, caralho Tudo certo, tudo certo Gente, caiam, porra Estou sentindo minhas forças E me podem achar Ah, mas eu fui bem, né Ah, eu fui bem, mano Gente, vem ser Não acredito que essa era a final, mano Mano, eu vou tentar mais uma vez Saideira, saideira, saideira Vem esses obstáculos, tá? Isso é fácil Deixa com o pai Ai, cacete, o que é isso, porra? Caralho Como que pula, mano? Não entendi Como que segura a parede? Caralho, no meu nariz, não Bicha Ô, porra Joga a mão pro ato, joga, joga Tá, 28 Gente, eu não vou passar Eu não vou passar Ei, que isso Que porra é essa, mano? F***, eu vou tentar Vou tentar Tá, tá F***, f***, f*** A gente joga com as coisas Mano, eu vou de base Eu vou de base Eu vou de base Tá, opa Calma, calma Isso aqui foi O destino Consegui Jogo muito, filho Se tu morrer, eu te mato Eu não vou morrer Porra, eu vou muito morrer Que que é isso, mano? Eu tenho cinetose Ô, mano, sabe uma coisa que eu fiquei um tempão rindo? O Matheus Matoso Burro do cacete Ele... Que isso? Pra onde eu vou? Ai, que merda Ele... Ele foi falar cinetose E ele falou Ai, tentando jogar esse jogo Com sinestesia Sinestesia, bicha De onde ele tirou isso, mano? E era a notificação da live dele, saca? Pensa numa bicha burra, velho Mano, o que que eu faço aqui? Oxe, mudou de direção? Mano, pra onde que eu tenho que ir, velho? Tá Ok Ah, tá, amo Levanta, cão Ok Gente É chato do que? Grey Guzzi, velho Vê seus obstáculos e corra até a minha chegada Me parece fácil Bora, mano, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Energia positiva Manda energia positiva E agora, mano? Ninguém mandou, porra Mandem logo Eu não consigo ver o que que é isso aqui, mano Vai ser um buraco, tá? Você quer uma barra? Porra, eu tô em último, não tô? Ai Eu tô em último, não tô, obrigada pelas energias que horas Tem algum viado pior que eu, aqui atrás, ó Gente, well, it's over Peraí Gente, eu tentei dar o melhor pra vocês Eu não morri, tá? É a minha primeira vez jogando essa porra Bêbado O que importa é que eu cheguei na final Não morri Pra mim, isso é vencer Um dia eu vou me desgantar E vou garantir essa primeira Essa primeira win, tá? E eu vou porra E eu vou porra